Fala família, muito prazer pra quem não me conhece, eu sou o Cris e tô aqui pra começar mais um vídeo com vocês E a gente tá de volta na nossa vida de youtuber, oh my god, youtubers life, oh my god, tá de volta neste canal incrível E agora a gente tem um passeio incrível pelo nosso nova casa, olha isso, olha a nossa P, a gente tem um estúdio A gente mora sozinha, sozinho não né, que tem uma gata que mora com a gente Mano, é incrível como que a gente não tem cozinha e nem banheiro Olha aqui mano, aqui ó, se a gente olhar aqui ó, é um prédio, tem outra, as outras portas são outros lugares A nossa casa é só isso aqui, a gente, a gente não tem banheira, a gente mora aqui e toma banho na academia E a gente nem faz academia, a gente paga academia pelo chuveiro E o vídeo que a gente postou no último episódio tá indo muito bem rapaziada, olha isso aqui 2 mil visualizações, 3 dolin, agora mano, é o momento onde a gente precisa gravar a rodo E eu vou te falar porquê, porque agora a coisa apertou mano, agora a gente não tem dinheiro pra nada mais A gente tem que fazer dinheiro, e agora a gente vai começar a fazer o conteúdo apelativo de verdade O que que eu chamo de apelativo de verdade? A gente vai fazer coisas virais, hoje é dia de fazer viral Então o que que a gente vai fazer ó, primeira coisa viral sensacional assim top do momento Que a gente faz assim, todo mundo gosta Entrei no Rio, Tietê e achei o Baleã Ah, esse aqui, esse você não manjava Rapaziada, lembrando que todos esses títulos tão liberados sem copyright Se quiser fazer, eu não vou postar em direto falando que tô te copiando nem nada assim não Vai fundo, usa o mesmo título que eu não ligo E também procura a gente aí, dá uma olhada aí no título aí que você quiser fazer igual, não tem problema Ó, vamos aqui ó, fazer uma especificação técnica, a gente agora é canal do Vlad A gente fala da propriedade da água, que tem xofreno, que tem grafeno, que tem tudo dentro da água Agora a gente faz uma crítica idiota, porque a gente encontrou o Baleã dentro da água E agora mano, aconteceu um problema aqui, mas eu voltei pra poder fazer a edição desse vídeo incrível Tá beleza, a gente entrou no lago aqui ó, que 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 é isso aqui? Bugou meu vídeo, isso é um easter egg? Eu não vou botar isso no meu vídeo, crashou meu vídeo? Beleza, vamos botar isso aqui assim, vamos renderizar e agora vamos lá Encontramos um baleã no lago do rio dos Tietê Nossa mano, esse jogo tá ficando empolgante de... Desculpa, desculpa, vamos manter o casaco Vamos postar aqui, porque hoje a gente tem que bater a nossa meta de inscritos Vamos ver aqui ó, a gente tem... Meu Deus, cataram minha grana Preciso trabalhar rapaz, deu ruim Por que ele tá falando a mesma coisa? Irmão, vai dormir que você vai ter que trabalhar muito amanhã Meu PC estragou Oh no Ih, chegou... Caraca Chegou o mecânico e minha mina Minha mina tava com o mecânico E meu vídeo deu ruim Que isso, que desastre mano Ah, tá vendo meu whatsapp agora Tá, consertou, mano, por que que minha mina tá mexendo aqui? Eu vou ter que comprar um PC Mano, eu não sei que parte que esse jogo não entende Que eu não tenho dinheiro pra comprar nada Vai dormir pra trabalhar Mano, o que foi isso? Mano, meus vídeos tão começando a dar muita view Rapaziada, recebi uma mensagem do YouTube 3K em dinheiro? Não, 3K em XP Caraca, eu tinha que ganhar 3 mil O que é essa mina? Essa é minha mãe? Caraca, queima grana Nice Aonde que eu tô indo? Beleza, eu preciso comer aqui Eu tenho pão infinito Então, tipo, estamos super de boa, mano Aí... Ó o pão no prato? Isso não é pão Ah, mano, se for pra comer assim não vai dar certo Sanduixizão, show Beleza, chegou uma caixa aqui pra mim Vamos abrir a caixa também Jogo novo Eu vou ganhar grana pra poder... Ó, patrocínio Patrocínio, incrível Caraca, deixa eu escolher aqui Deixa eu ver qual é o jogo Ah, mentira Que o jogo... Ó, é um jogozão louco Caraca É um vídeo patrocinado Nossa Beleza, beleza Agora Agora é o nosso momento Vídeo patrocinado tem que dar muita visualização Pra te pegar muito dinheiro Isso mais disso aqui Primeiro vídeo patrocinado Você tem que fazer com a sua vida Tá ligado? Beleza Qual vai ser o título agora? Já sei Vou processar o Educoff Esse vai ser o vídeo promocional do mundo Caraca Deixa eu tirar minha jaqueta Que agora o bagulho vai ficar quente Nossa senhora Meu, isso aqui é o começo de uma série de clickbaits? Meu Deus Eu dou até uma porcentagem pro Duzão Minha nossa Mano, é agora o momento Vamos botar aqui, mano O cara tá animadão, ele jogando Vamos aqui Tô bravo Eu tô bravo Porque ele me processou primeiro Eu tô processando de volta Debocha na cara dele Debocha na cara dele Nossa senhora Vamos pra cima dele Aqui, ó Vai Agora como? Agora eu vou pagar desnobe Pagar desnobe na frente geral Tá ligado? Na frente das câmeras É isso, irmão Olha o dinheiro subindo Boa Vamos editar isso aqui Meditar legal Pra ficar show Pra ficar bacana Beleza Eu acho que deve ter uma ordem certa de edição aqui Mas isso é coisa que eu tenho que aprender ainda Vamos botar aqui Essas paradas todas Essas coisas Coisas finas Coisas leves Score bom Subimos aqui na nossa performance Agora vamos publicar esse vídeo promocional Porque a gente vai ganhar muita grana Genialidade Crescendo assim, ó Foguete a mil Minha mina chegou aqui Caraca, já chegou me dando a encoxada já Calma aí, mina Caraca Desculpa, mas trabalha os primeiros Tem que trabalhar, meu bem Sessenta e cinco dólares Vamos agora Que isso Mano O jogo vai deixar a gente rico Isso é incrível Beleza, ó Eu tenho uma grana pra receber do YouTube Olha Ai Que sensacional Nossa Agora o dinheiro do trabalho Nossa Fizemos Farmamos o money Chega em casa agora Você vai dormir Ah, festa Tá de sacanagem Não é hora pra festa, irmão Vamos pra festa, então Ele quer curtir? Vamos dar um momento de desestresse pro nosso personagem Senão ele vai ficar maluco também Não dá pra gente ficar forçando ele a trabalhar o tempo todo Nossa É um evento de um game Game exclusivo Fácil Tá É uma apresentação de um jogo novo Acho que eu estou até com pizzas embaixo do braço Estou muito nervoso Esse gameplay tá emocionante Tem como eu acelerar isso aqui? Que tá um porra essa apresentação Se fosse boa Tinha mais gente na plateia Já viu a apresentação da Apple? Como é que é? Só gerar aqui, ó Caraca Apple, você é show Mas não, aqui, ó Tem um monte de gente Nada a ver ali, mano Caraca, agora o meeting Tá Parece, rapaziada Que se eu ver o perfil das pessoas Aqui, ó Superstar Eu tenho que encontrar As pessoas que podem me arrumar parceria Tá ligado? Vamos ver aqui mais gente Mano, a gente tem que achar a pessoa certa Ô Rapaziada, se liga Pedir jogo? Será que eu ganho jogão? Caraca Ganhei um game Free Mas será que é bom? Se for game em população Vou até trocar uma ideia com ele aqui já Business Contratos Por que todo mundo fala isso, mano? Todo mundo fala que quer ter uma relação próspera comigo, mano Vamos devagar A gente se conheceu agora O cara tá falando de relacionamento Mano, tem um bagulho de missão em cima desse cara Eu não sei o que ele significa Mas talvez ele Pô, aqui ó Ai Investimação e patrocínio Nice Vim então, mano Tô começando a ganhar grana com o YouTube Isso é muito bom Mano, e eu tenho que pensar numa parada também Eu tô ganhando muita grana Mas Dessa vez eu tenho que pagar aluguel Então, mano Preciso pagar o aluguel Beleza Conversei com o cara Tudo acertado Como que a gente faz pra voltar pra casa? Eu quero ir embora, mano Eu não quero mais ficar aqui Eu quero fazer minha grana Como que eu faço pra ir embora? Aqui Saída Caraca, guys Fotão do stand Olha Business Caraca Que carotário, irmão Ah, eu vou traduzir Ok É pose suficiente É Sai daí Ninguém te conhece Irmão Você é otário E alguém te conhece? Beleza Tô saindo fora Esse boteco é um lixo Você é louco, tio Caraca Eu nunca fui tão destratado na minha vida Achei Achei uma porta de saída Pra gente poder voltar pra casa Ok, 10-19 I'm leaving Seu otário Mano O cara me expulsou, velho Recebi um jogozinho Pra gente gravar aqui, mano Pra gente fazer mais uma grana show Todo mundo agora tá me mandando jogos Pra eu poder escolher Então a gente tá bem na fita, mano Tamo ficando bem vistos Olha os olhos Ah, jogo ruim, mano Tu me manda jogo com popularidade ruim? Ah, pelo amor de Deus Aí vai me quebrar, mano Vou ter que soltar um videozão Apelativaço Peraí, mano Ah, já sei, rapaziada React Da novela Novela Da VTube Isso aqui dá view pra todo mundo Show Nice Show 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 Vamos dar aquela zoada aqui, né Isso aqui é pra ser Agora Ah, esse vídeo aqui é pra ser zoeiro, mano Esse vídeo aqui tem que ser zoeiro E agora sim Agora sim a gente fala Ah, mas esse vídeo de tudo É uma novela muito legal E todo mundo vai gostar É isso, mano Tem que fazer a graça E depois você fala Ah, você tem que aprender o Felipe Neto Você vai lá Zoa Faz a graça E você fala Mas não tenho nada contra ela Uma pessoa maravilhosa Nem conheço ela Então tipo Ah, gente Tudo bem Tudo bem Então é isso, rapaz Agora a gente vai continuar aqui Grandes mestres de correção de cor E o título no final A gente aceita aqui Mano, isso aqui tem tudo pra ser sensacional Isso aqui vai ser um vídeo genial Novo recorde de score Com vídeo ruim O que que eu ganhei aqui? Outro jogo Caraca, eu fiz o jogo errado? Caraca, o bicho tá morrendo, velho Vai dormir, velho Depois você come Mas também Como que tu quer ter energia pra gravar Se tu fica indo pra balada? Pô, meu boneco imbecil, velho Agora a gente tem grana pra comprar comida Mas a gente tem que também Não comprar nada muito caro Compre comida Vamos comprar sanduíche aqui, ó Mais um Beleza, agora a gente tem sanduíche Beleza, rapaziada Chegou aqui mais uma publicidade pra gente fazer A gente tá ficando rico só de publicidade, mano A gente tá fazendo vários jogos pra postar Tá, beleza Eu vou postar só mais esse jogo aqui E a gente vai poder sair pra trabalhar E aí eu vou ter que começar a esperar Eu vou postar um montão de vídeo Porque aí a gente vai voltar E eu quero mostrar pra vocês o resultado O quanto a gente consegue subir de uma vez, beleza? Então eu vou gravar um montão de vídeo aqui Pra gente voltar quando tiver arregaçando bem Rapaziada, vocês podem ver que a gente teve muito progresso Dá uma olhada nisso A gente tá com 7 mil inscritos Quase indo pra 10 E agora a gente tá aqui num comitêzão Porque, mano, eu descobri que essas festinhas dão muita grana Tem muita grana fina aqui Procurando um otário pra divulgar os games Olha isso 92 dão, mano É muita grana Então, mano, aqui é o palco pra fazer dinheiro Aqui é onde o pau quebra e todo mundo faz grana Aqui é onde a rapaziada fica rica, mano Então, a gente tem que tá vidrado nesses lugares assim Vamos começar com todo mundo Eu não vou tirar foto ali Porque a última vez o cara me deu um pé na bunda, mano Foi um cara otário, né, mano? Um cara muito pé na cova, mano Não tem problema Mas ok, o que a gente precisa aqui É arrumar um jogo novo e patrocínio pra fazer mais grana Afinal, a gente tem que pagar 80 contos de aluguel E ainda tem que dar pra gente comprar o Xbox novo Que tá todo mundo jogando, velho Eu tô vendo aqui Parece que não tem mais ninguém que possa arrumar a publicidade Vamos pegar aqui, ó Tem que olhar essas minas aqui, ó Que parece granfina Hum, não É gente famosa Mas que gente famosa vai me dar alguma coisa nesse jogo? Eu quero patrocínio Não teve patrocínio aqui? Eu consegui um só Mas tá de boa Vamos agora pra casa Porque já já vai chegar a box com o jogo Que é pra gente gravar em troca de 90 contos De um ter dinheiro pra fazer festa Boa aqui, ó Arte of Julgalo Chegou aqui, ó Chegou o jogão pra gente também Nossa, mano Vamos fazer publicidade agora pra ganhar dinheiro Não, não, não Aqui, aqui Cancela o shopping Cancela o shopping Vem aqui direto Tá, vamos jogar esse jogo aqui Que ele tá com 100% de popularidade A gente tem que fazer coisa pra continuar crescendo no nosso canal Que a gente tem que chegar em 10 mil inscritos Eu troquei meu PC Comprei microfone Comprei tudo A gente tá evoluindo E agora a gente vai botar aqui, ó Briga de bar Depois da sinuca Contra baianinho Barra bruxo Nossa, até deu uma babada boa Que beleza Vamos gravar isso agora, mano Vídeo de sinuca Com baianinho da sinuca Hoje tá explodindo É click view É click bait É click jones Eu comecei a perceber Que embaixo dessas cartinhas Tem ali os pontos Que a gente vai ganhar Então a gente tem que tomar cuidado Com essas aqui, ó Que a gente perde um Então a gente tem que ficar ligeiro Ó, essa daqui a gente ganha dois de cada Então a gente tem que investir nessa Que dão um feedback melhor pra gente Tá ligado? Tem que pensar sempre por esse lado Vamos botar aqui Pra não perder nada Eu acho que eu tô muito bem, mano Eu acho que eu tô muito bem Já faz um tempinho Desde que eu cortei Que eu parei De passar o meu recorde de score Aqui na edição, mano Eu não sei por que exatamente Que isso tá acontecendo Mas a gente vai tentar mudar isso agora, ó Vamos colocar aqui Um, dois É, não, pera Bota esse aqui Bota esse aqui no meio E esse aqui, aqui, ó Aí a gente tem que pensar O que que a gente não ganhou O que que tá embaixo, ó A gente tem cinco desse Aí a gente tem um desse A gente tem quatorze desse Aí a gente tem Três desse Vamos botar mais edição Música, edição Acho que é isso Vamos botar música, edição Melhorar a qualidade do nosso vídeo Que isso chama atenção de patrocínio Que é algo que a gente Recorde! Boa! Eu falei que não tava mais pegando E agora eu peguei do nada Nossa, que estoura Maravilhoso Vamos botar ele pra descansar Agora aqui, ó Que a gente vai soltar esse videão Que bateu recorde de score E enquanto o vídeo sai A gente vai trabalhar A gente tá com os trabalhos Que tá dando uma grana boa Cinquenta e cinco conto, mano É muita coisa E já chegou pra gente O jogo do patrocinador Então a gente vai gravar Os jogos do patrocinador Beleza Voltamos do trampo Vamos gravar o jogo do patrocínio Que tem uma popularidade horrível Mas tudo bem É patrocínio A gente grava aqui, ó Fala Esse jogo é show, rapaziada Comprem Esse vai dar bom A melhor coisa de um youtuber É saber fazer publicidade Coca-Cola patrocina a gente aqui, ó Bota a Coca-Cola aqui, ó Bota a sua marca na minha camiseta Vai ser a melhor escolha que você faz Pra seu negócio Pra sua empresa crescer rápido Aqui, ó Bota aqui mais um desse aqui E agora, mano A gente tendo bem A gente tendo bem O nosso computador proporciona Que a gente tenha mais interação Durante o vídeo Aqui, ó Dois de dois Nossa, mano Queria poder botar mais de quatro Eu não entendo porque Que às vezes muda do nada Ah, aqui ó Em cima, ó Game intro cênia Eu vou ganhar dois de coisa E duas vezes multiplicado O valor disso daqui Então vamos colocar aqui Que aí vai ser dois Nossa, eu não tinha olhado essa Mano, a gente tá virando youtuber bom agora Que se ligar nisso, mano Nossa, eu não tinha me ligado Beleza, beleza Agora a gente tem que editar tudo Vou botar assim Aqui A gente ganha dois Depois perde um E aí ganha mais um desse aqui Beleza Agora o que a gente vai fazer É equilibrar Bota aqui mais um desse aqui Bota corte E vamos botar aqui título Pra fechar em cinco ali Ai, nossa Esse vídeo aqui tem tudo pra ficar show Recorde Novo recorde Tão voando, mano Que isso Tá, beleza Deixamos aqui, ó Esse cara aqui é o que? Pode ser uma publicidade Publicidade às vezes aparece aqui dentro de casa Ok 132 conto Isso é publicidade aqui Da netinho da Nestlé Que? Minha nossa Tô indo pra fortuna Vou mudar pra apartamento de luxo Logo, logo Já tô vendo tudo chegando Vai comer um espaguete Pra comemorar Vamos comer um espaguete Dormir um cado Chegou já aqui O presente da caixa Mais patrocínio Fala com essa senhora aqui Ela foi embora Você deixou ela embora Seu imbecil Nossa Sinceramente cado Vamos pra mais evento, mano Vamos fazer dinheiro na base do boca a boca Nossa, postar vídeo nada, rapaziada Vai atrás do patrocínio Antes de ficar famoso Essa minha Caraca, foi a minha que deu fora na gente Agora a gente é vilão O boneco tá indo pra festa Tamo ganhando 50 mil doll Por mês E você quer ir pra balada? Calma Vamos ficar rico primeiro Que nossa balada vai ser com o Neymar Meu Deus Pô, tá pensando errado Pensa lá na frente Nossa senhora Que isso aqui, ó Chegou roupa nova, não Opa, roupa nova Agora pra quê, mano? Pelo amor de Deus Fica tranquilo Tudo vai vir em dobro Tudo vai vir em dobro Vem devagar, cara Vamos escolher aqui um jogo A gente tem mais patrocínio A gente tem um patrocínio De um jogo super popular pra fazer, mano Tamo trabalhando com empresa grande Beleza Agora é a hora Do clickbait final Copa Cirrose Z Escrevi errado, né? Cirrose Com o Júlio Cossiello Nossa senhora Esse aqui vai dar bom Esse aqui é bichão Nossa senhora Beleza Agora Vamos devagar Primeiro A gente chega devagar Beleza Aí a gente pega aqui, ó E a gente já faz um comentário técnico Pra explicar a regra do jogo Tem que explicar a regra do jogo primeiro E aí Aí começa a brincadeira Diversão Aqui, ó A gente vai ganhar mais disso aqui Mas não tem problema A gente pega só isso aqui A gente vai Engraçado Tem que ser engraçado E agora a gente tem A última parte do nosso vídeo A gente quer sempre a mesma coisa Que é o fade black Que vai acabando aqui O bonequinho Fica no escuro A gente desaparece E acabou Vamos editar agora aqui, ó Primeiro Vamos colocar isso aqui Mais isso aqui A gente põe um desse Mais esse E no final O final E aí a gente tem que aqui, ó A gente tem que olhar aqui O que que tá faltando A gente precisa disso aqui, ó Background Desfoque Ficar mais engraçado Nossa, esse vídeo aqui Pra bater recorde Isso aqui é vídeo de recorde Nossa Bota na tela É porque meu score tá muito alto É difícil bater aqui Tem um score muito alto, né É difícil Mas de boa, de boa A gente fez um jogo popular Com publicidade Isso é muito bom, rapaziada Isso é muito bom Você não tem noção Ah, só tem trabalho ruim Pra fazer, velho Mas vamos Vamos porque Não tem muito o que postar agora A gente não tem outra publicidade Pra fazer Mano, eu quero ver Quando eu receber desses vídeos Porque aí Vai subir meus inscritos Vai subir meu dinheiro Oh, tem como eu promover Meu vídeo Off course I care Quanto mais visualização Mais publicidade a gente pega Você tem que investir no seu canal, rapaziada Vamos comer um espaguete aqui E vamos dormir Bota aqui pra ir direto Aqui, ó Uhul 130 contos Nossa senhora Mano, olha A gente tá com 500 contos A gente começou esse vídeo Com 60 negativo Olha, chegou mais dinheiro 500 contos Nossa, tá batendo quente Na conta Nossa, mano Beleza Não, eu dormi de novo não Cancela Beleza Tem trabalho com muita grana Aqui, ó 45 contos Que isso Se ficar gastando dinheiro assim A gente não vai alugar nenhum, mano Beleza Tamo indo trabalhar Com o dinheiro que a gente vai juntar Desse trabalho A gente vai comprar O nosso novo console Porque isso vai levar a gente Pras alturas Isso vai deixar a gente famoso A gente tem que tá tipo assim A galera tem que olhar E falar Caraca, ele tem um PC novo E aí os caras vão gostar da gente Tá ligado Tem que ser nesse pique aqui Então vamos lá New Game Vamos ver se a gente tem alguma publicidade Que a gente acabou esquecendo Não, não tem Tem esse jogo aqui, ó Ah, preciso comprar o console Por isso que eu não consigo gravar ele Mas a gente vai comprar agora Porque agora a gente tá rico Compramos o console Fechou Agora a gente vai poder gravar Esse jogo novo Badass Como assim? Ah, era o normal Eu comprei o high tech Era o normalzão aqui, velho Beleza Eu vou ter que comprar jogo desse Ó Tem um jogo de dragão aqui Que tá em alta Vamos colocar ele aqui Não, upgrade não Eu comprei pro 300 E vou vender Ah, mano É muito ruim O que eu faço agora? Não Não vamos fazer isso Vamos deixar o videogame ali Porque a gente vai precisar dele já já Mas não tenho certeza disso Beleza Vamos pegar aqui, ó Esse aqui, ó Não tá com uma popularidade boa Igual aquele lá do videogame É estranho Como que o jogo do videogame antigo É mais popular que o do videogame novo, velho? Beleza Vamos botar aqui, então Pra apelar, então VTube Beija Nossa, esse é bom Baianinho da Sin... Estão trabalhando Velho Escreve errado mesmo Que a rapaziada comenta Ah, você escreveu errado Aí rende comentário Só engajamento só Beleza Vai jogando Tô já testando meu jogo novo Beleza Vamos subir aqui, ó Aqui a gente vai perder entretenimento É, a gente vai ter que perder entretenimento Não tem jeito Perdendo entretenimento Vai ficar negativo ali Mas não tem problema Ah, não tem como ficar negativo Isso é bom Não sabia disso Agora vai dobrar Então dá-lhe entretenimento Dá-lhe entretenimento Que aí a gente pode pegar E depois investir em outras coisas Na hora da edição Beleza Agora a gente tá O dobro de entretenimento E vai ganhar dois disso aqui Então a gente Bom em entretenimento A gente já vai ganhar o dois Pela filmagem Ou não Não ganhamos dois pela filmagem É só se tivesse colocado E agora a gente põe aqui Porque vai ser menos um ali Vai ficar igualado Beleza Agora a gente pega E a gente vai editar esse vídeo Como a gente nunca editou Vamos dar duro nesse aqui Porque esse aqui vai ser bom Beleza Bota o de dois Depois a gente ganha três Aí a gente ganha dois Mais quatro E finaliza com zero A gente põe o background Pra dar um pouquinho desse aqui Aí a gente corta bastante Pra chamar a atenção da rapaziada E eu acho que agora Mano, esse vídeo aqui Ficou bom, hein Score, vai Recorde de score Boa Vamos ficando bom Esse vídeo aqui Fazer sucesso no YouTube É fichinho Eu tô falando pra vocês Rapaziada Segue o bonde Já que a gente tá Com um pouquinho de energia ainda Vamos trabalhar aqui Aí a gente volta Dorme Acorda, come E aí a gente vê O que tem pra gente fazer Patrocínio Fala com esse maluco Não, não vai embora Nossa senhora Tá, cadê o cara? Tem que trocar de roupa aí Pro evento Vai pro evento cansado, mano Beleza Vou pro evento Pra arrumar patrocínio Mano, por que que Meu boneco cisminho Pra baladinha, mano? Meu Deus, cara Ele perdeu o patrocínio Porque foi se arrumar Pra baladinha Vai dormir, doidão Come aqui Pra ficar show Tá Tem trabalho de 45 contas Mano, a gente tava com 500 contas A gente tava voltando Pro buraco, velho Preciso mudar dinheiro Pra comprar o console do jogo Que tá em alta Eu vou ver se o jogo Ainda tá em alta Porque senão a gente compra à toa Ó, ele tá diminuindo um pouco Eu não sei se vai valer a pena Comprar esse jogo, velho Não sei se vai valer a pena A gente tem muito jogo aqui, ó Que não tá mais dando bom Então a gente vai vender, mano Porque não vale nem um pouco a pena A gente ficar com isso daqui É cinco do alinho só Mas, mano Vai ajudar Pode servir pra gente comprar espaguete Beleza Eu acho que a gente consegue comprar o console agora, hein Aqui A gente consegue comprar Ele tá com desconto Provavelmente porque lançou o novo Então a gente pode gravar Opa, opa Patrocínio Patrocínio Ha Isso É dinheiro que eu tô precisando Você tá falando É minha liga, meu coroa Caraca Beleza Beleza Vamos escolher o game aqui Que tá em alta Porque a gente grava Aí o nosso canal sobe Aí a gente faz o patrocínio O patrocínio pega a view E a gente ganha bonificação É isso aí Que é desse jeito que a gente trabalha Vamos botar assim, ó Agora Fui chamado para o BBB Dos youtubers Isso aqui Tem que tá antenado na tendência Beleza Chamou aqui Chegou o coisa do patrocínio Uh, chegou o nosso vídeo É o game novo Agora a gente já pode gravar Chegou o jogo do patrocínio Ué, antes Ah, é Antes a gente não Ué Vamos fazer o jogo do patrocínio, então Já Oh, sei Já sei um top Quanto ganho com o YouTube Caraca Esse é bom Tem que ficar atento ali em cima, ó Vamos ganhar dobrado O coisa de ser engraçado Então vamos botar esse aqui Já que a gente perdeu um pouquinho ali no do verde Mas como já tava no zero Não tem problema Nossa Vamos bombar no engraçado agora Nossa Perfeito 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 E agora aqui, ó A gente pode perder um inengraçado Que é de boa E que Nossa Isso aqui vai ser recorde Isso aqui Tá aqui Começou aqui A gente põe 4 Esse Aí a gente Não Vamos botar aqui Perdeu um pouquinho Depois a gente ganha 2 Pra poder ficar equilibrado Pra poder ter a retenção equilibrada Pro pessoal não sair antes do final do vídeo Vamos colocar um desse aqui Um desse aqui Esse Ah Não foi recorde Não foi recorde Ok, ok Vamos publicar o vídeo Rapaziada A gente saiu pra trabalhar E quando a gente voltou 10 mil inscritos no canal Putz Caraca Trinca de 3 Voltamos Recebemos a grana do patrocínio E agora rapaziada Meu boneco muito cansadinho Ele vai aqui Vai ter dinheiro agora Pra poder comprar comida Essa é a meta da minha vida Mano É ter dinheiro pra comprar comida Tipo a guest pizza Pega pra comemorar Aí rapaziada Agora a gente vai pegar aqui Vai comer uma pizzazinha Vai dormir E agora eu vou me despedir de vocês Nesse vídeo incrível 100 mil visualizações No nosso canal 10 mil inscritos E agora a gente tá voando Igual foguete Rainbowsen E agora rapaziada Um beijo Eu me despeço Valeu Falou Se inscreve Deixe o like Eu me molhei Tchau E agora eu vou te dar em casa E agora eu vou te dar em casa Vão Se inscreve E aí Tchau E aí 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 Tchau, tchau.